Oi, minha gente! Tudo bom com vocês? Como vocês viram, hoje vai ser a noite do pastel. Gente, estamos assistindo Big Brother. A única diferença é que eu tô tendo trabalho, eu tô indo pra gravar, né? Colocar umas câmeras assim pela casa e eu não vou ter esse trabalho. Bom, como vocês viram, hoje é a noite do pastel. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Vamos lá acompanhar, deixa bastante like se vocês gostarem, se tiverem gostando desses vídeos de quarentena, vendo o que a gente anda fazendo, tudo o que a gente anda comendo. Mas enfim, vocês são assim também? Meu Deus do céu, essa quarentena vocês só querem o quê? Comer, comer, comer. Tô aqui, já programei várias noites. Hoje vai ser a noite do pastel. Ontem foi a noite da polenta. Delícia! Então é isso, vamos acompanhar o vídeo. Me acompanha no Instagram, que eu sou o tempo real com vocês, sagarelando, tá bom? Então, bora lá! Minha gente, então pra essa noite do pastel, nós vamos precisar do pastel. Aqui, o presunto e a mussarela. Tcharam! E só. Amor! Você vai querer pastel de carne moída? Ah, então a carne moída também. Então, carne moída. Deixa eu ver se tem algum... Abra um rolo. Eu acho que tem que ficar por baixo. Pronto. Aí a gente faz assim? É. Vamos rechear, então. Vamos colocar mais uma mussarela? Vamos. Pronto. Aí a gente puxa aqui. A gente puxa e vai amassando assim, ó. Tá torto esse pastel? Tá torto, mas é o primeiro, né, minha gente? Daqui a pouco a gente pega o hábito. Aqui foi aonde rasgou. Então a gente vai dando amassadinha. Aqui. Pronto. Ah, sabe o que eu vou fazer? Pra não ficar ocupando muito espaço de pastel pra fritar? Eu já vou colocar o óleo. E vou fritando já. Hum, olha que bonitinho. É, bonita não tá muito não, mas tá gostoso, tá gente? Tem esse óleo que eu usei uma vez só. Vocês são assim também? Vocês guardam óleo? Eu guardo até por umas três usadas. Eu usei uma só, essa vai ser a segunda. Porque ó, tanto de óleo, não dá pra ficar jogando fora não. E eu não sou acostumada a ficar usando muito óleo. Eu só uso assim, em momentos específicos, tipo, ah, pra dar um pastel, que não dá pra ser pouco óleo, né? Aí vamos ao nosso óleo. Acho que vai precisar colocar mais óleo. Ou não, acho que não, tá bom já. Vou deixar esquentando. Vamos continuar fazendo os pastéis. Então, eu acho que cada um come uns dois pastéis. Acredito eu. Deixa eu virar pra cá, né? Que fica mais bonitinho esse rolo. Virando aí pra vocês, não dá certo. Pronto. Aqui eu vou fazer... Colocar a mussarela. E vou colocar a carne moída. O Ricardo falou que quer uma carne moída. Então... Vou colocar o patinho moído. Acho que tá bom, né? Vai que depois não fecha. Fica me dando trabalho. Uh! Nossa, tá bem gordinha, hein? Que medo de estourar. Vai pra dentro. A gente vem com o auxílio de um garfo. E vai amassando. Ih, as carnes tá escapando. Gente, eu... Habilidade zero, ó. Se tudo der errado, não dá pra eu trabalhar em feira de pastel. Porque meu pastel aqui, ó... Vocês conseguem ver? Além de amassar, eu tô dobrando mais uma vez com medo do bichinho se abrir. Agora, eu vou fazer mais um de presunto e queijo. Eu acho que as crianças vão comer... Dois... Ah, vai começar a oração, gente. Pera aí. Baixa um pouquinho aí. Vai começar a oração. Sim! 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 Vai rezar o Pai Nosso, tá? Vamos começar, então. Pai Nosso, ok? Pai Nosso... Calma aí. Três, dois, um... Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Vó sorrir, sorrir, já feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofensas. A bateria acabou bem na hora, mas é que o pessoal do condomínio combinou desse horário. É sempre todo mundo ir lá pra frente da janela. E aí a gente reza o Pai Nosso. A gente tá rezando e puf, acabou a bateria, tudo bem. Não dá nada não. Vamos continuar no pastel. Então aqui eu vou fazer... Presunto e queijo. Ô, amor! Quantos pastéis você vai comer? Quatro. Quatro? Jesus! Ai, meu Deus! Essa quarentena... Bom, gente, deixa eu levar o primeiro. Ui, que medo! Pronto. A gente não... Ai! Espirrou um pouquinho. A gente não é pasteleira, então... É um por vez. Tive que desligar o fogo, porque mesmo deixando o fogo baixo, esquentou bastante. Pronto. Pronto. Agora eu vou ligar o fogo de novo baixo. E vamos fritar o segundo. Comprei só uma massa de pastel, pensei que ia dar um monte. Horrores, né? Mas não, ó. Deu um, dois, três, quatro, cinco e dois pequenininhos. Ai, 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 Jesus! Pra dar uma incrementada nesse pastel... Que cacilhas! Se bem que o pastel... Ah, tá beleza. Tá grande. Mas, enfim, se eu soubesse, eu ia comprar duas massas. Vocês estão vendo que eu não sou acostumada a comprar essas coisas. Aí quando eu compro, eu compro errada. Eu vou... Pra dar uma incrementada nisso... Vou colocar amendoim. Amendoim. O chupimento. Uh! Desgruda! Aqui, vou colocar ketchup. Mostarda, não sei, porque nem todo mundo gosta de mostarda. Acho que o Ricardo... Eu não ligo pra mostarda. Acho que as crianças não gostam. O Ricardo, acho que não vai querer, não. Ou se ele quiser, eu coloco depois. Como deu pouco pastel, eu vou fazer um vinagrete. Ai! Pra incrementar mais um pouquinho. Lavar o tomate. Vou fazer um pouquinho, porque vai ser só eu e o Ricardo, do vinagrete. Vai embora! Vai comer tudo. A gente vai comer o cascar. Agora eu vou pegar a cebola. Nossa! O que é que eu vou pegar o cascar? Ih, agora eu vou pegar a cebola. Nossa! O que é que eu vou pegar? Tá quase pronto aí, Marcia. Uhum. Mordeu pouco pastel. Deu? Uhum. Se eu soubesse, eu teria comprado mais. Gente, passando aqui pra falar pra vocês, que o creme já tá liberado lá no grupo do Telegram. Então se você não tá fazendo parte desse grupo, você tá perdendo. Mudou? Ai, mamãe, o que que é isso aqui? É suco. Ah, não. Vou colocar um limão. Mas se misturar assim, ó, água e também a pimentinha, parece assim, ó, uma palha, que eu trouxe o seu gosto. É? Ó, isso. Que não aguento esperar. Azeite. Assaltador de amendoim. Ó, um pouquinho de sal. Aqui tem um pouquinho de salsinha. Vinagrete. E está preparado. Jesus! Olha a nossa... No início do pastel! Pera que só deu início de pastel, mas tá tudo bem. E tem um suquinho pras crianças, cerveja do Ricardo, água tônica, vinagrete, que eu fiz, acabei de fazer. Então, é uma maravilha. Ketchup. E aí tem pastel de presunto de queijo e pastel de carne moída. E o Ricardo queria comer só tudo isso, só ele. Nossa, eu sabia ele que não ia dar. Olha aqui, que noites do pastel. Tem momentos opusos, tem cola, retrato e tem muito mais no mundo dos famosos. Já estou curioso, me conta tudo, vai. Ah, não, não, não. Somente aos sábados, na hora da venenosa, e em especial ao mês de agosto. A gente que espera. Toma até duas horas daqui, já já a tua mãe chega. Ela foi encontrar com a Úrsula. Ô, pai. Você acha que está tudo bem com ela? Ih, não vai não. O seu mestre. Mulher, nunca está tudo bem. Sempre tem alguma coisa. Ainda não, entendeu? Você só vai voltar para o Impório e para o convívio da minha família, se você tiver. Meu Deus, eu estou tentando. O jogo é o que eu estou tentando. E eu só fico aqui, porque eu tenho insônia. Essa é a última chance. Gente, é isso. Vem com Deus, não sei quem não está vendo. Tchau. Tchau. Tchau.